Fala galera, estamos aqui em São Vicente na Avenida Presidente Wilson Essa é a linha 110 Linha 7, indo para a ponta da praia 943 Linha 934EX Vai para a praia, grande Passou o 931 E o 934, sentido pré-grande, Terminal Tatico e Tudibasto Olha a linha 21, indo para o Tancredo 904 943 E no Pagleba 2 Moitá Linha 2, indo para o Jockey O Cometa, vindo de praia Vindo de São Paulo, indo para a Praia Grande Linha 939 Aqui atrás O Piracicabana 903, indo para o Japoí E Vila Ema Olha o 943, no Pagleba 2 Linha 927 E a linha 942 Prefixo 8047 Para finalizar Para finalizar O Cometa Vindo para São Paulo E a linha 903 Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Tchau 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 Tchau